É tapar o sol com a peneira, né, cara? É querer tratar a substância de maneira equivocada e infantil até, né? Além de ser a vítima do tráfico, nesse caso, né? Se a gente for entender dessa forma, ele ainda é penalizado. Tem que ver o primeiro ovo ou a galinha? Que é a frase, não existiria o tráfico se não houvesse consumo, cara. Ou seja, cara, hipocrisia estampada que tem que acabar, né, cara? Salve, salve, growers! Vamos, então, dar continuidade a essa série sobre os votos no Supremo Tribunal Federal. Sobre a descriminalização do porte de maconha que está acontecendo por lá. Já tem playlist aqui no canal rodando com vários votos. Então, já cola lá depois desse vídeo. A gente te espera por lá. É isso aí, então. Hoje, vamos deschavar o voto de Gilmar Mendes, o relator do caso, inclusive. E o Thierry vai estar aqui com a gente mais uma vez para deschavar esse voto tão importante também em todo esse trâmite. Vamos entender as argumentações. Salve, grande, Thierry! Salve, natural! Vamos trazer agora o voto do Gilmar Mendes, né, que ele é o relator do caso. O relator, no caso, ele é o primeiro a votar, né? Então, ele estabelece ali as linhas gerais, né, que é um voto mais técnico, como a gente vai perceber. Então, ele vai estabelecer ali as linhas gerais de todo o direito envolvendo o caso. Muito bem, né? Antes do Xandão entrar aí no STF, o Gilmar Mendes talvez tenha sido o juiz mais controverso dos últimos tempos, com muitas opiniões e tal. Então, para a gente começar, vamos entender, né? Quem que é, então, o Gilmar Mendes, Thierry? O Gilmar Mendes, o natural, ele é um jurista, né? Ele tem um currículo bastante extenso, né? Ele já foi professor em várias universidades, inclusive na UFMG, né? Ele já foi membro de vários órgãos do governo, como procurador, né? Advogado-geral da União, ministro do... E agora ele é ministro do STF e já presidiu também a corte, né? Ele já, inclusive, foi relator de vários casos bastante polêmicos aí. E uma das principais decisões que ele atuou, no caso, seria a descriminalização do aborto em casos de estupro, né? Além dele ter sido relator, aí, envolvendo agora uma polêmica política sobre o julgamento da condenação do presidente Luiz Inácio Vila da Silva, né? Pois é, cara. Isso daí, ó, várias, então, relator de vários julgamentos importantes, né? Então, para começar a te chavar o voto de Gilmar Mendes, Thierry, vamos começar, então, pelo tópico número um que você traz para a gente aqui, que é justamente da inconstitucionalidade do artigo 28 da atual lei de drogas. É isso mesmo? Isso, é, a gente precisa fazer esse resumo natural toda vez que a gente for tratar, justamente porque tem muitos vieses, né, que são morais ou políticos acerca do tema, e é importante a gente delimitar essa matéria sobre o ponto de vista jurídico, né? No caso do STF, sobre o ponto de vista constitucional, né? Que a gente está lidando sobre uma lei penal, né? Que daí, no caso, é o artigo 28, né? Que trata sobre o consumo de drogas, né? E ele estaria infringindo, então, né, o artigo 28, o artigo 5º, inciso 10, que ele trata sobre a intimidade e a vida privada, né? Que diz, né, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, né? Ele traz o terceiro ponto que você coloca para a gente aqui, então, a proteção, a escolha dos indivíduos em âmbito privado. Isso aqui é uma coisa muito importante de se colocar, né? Princípio da lesividade. Explica um pouco para a gente esse juridiquês, cara. É, o princípio da lesividade aí no âmbito penal seria o que, para uma conduta ser criminalizada, né? Ela deveria, na teoria, pelo menos, afrontar, né? Ou, no caso, ser uma conduta lesiva a um outro direito, né? No caso do consumo de drogas, né? A justificativa seria que ele seria lesivo à segurança e à saúde pública, né? Outro ponto que você traz, então, aqui, a questão de consumir drogas seria lesivo à saúde pública. Como que funcionaria isso? É, o Ministério Público, nesse julgamento, arguiu da seguinte forma, né? Que o ato de consumir drogas seria lesivo à saúde pública. Porque, só que, como a gente vai verificar aí, a gente já viu em outros votos, né? E nesse não é diferente, já que ele abriu, né, esse julgamento, é que não seria o caso, né, de ofensa à saúde pública. Então, agora você traz, então, a questão de controle de constitucionalidade, né? E que tá puxando esse gráfico aqui que a gente tá vendo na tela agora, então, cara? O que quer dizer aqui esse triângulo aqui, cara? Essa pirâmide aqui? Eu acho que é interessante a gente fazer esse apanhado aí teórico pra gente entender melhor a situação natural. Quando a gente fala sobre controle de constitucionalidade, né? Quando a gente tá falando principalmente sobre a atuação do STF, a gente tá falando sobre esse controle de constitucionalidade, né? A gente traz aí na tela... A primeira imagem seria sobre a famosa pirâmide de Kelsen, né? Que ela vai trazer sobre a hierarquia das normas, né? Que daí seria aí, como tá descrito, a Constituição Federal em primeiro lugar, e depois todas as normas subsequentes precisariam estar em consonância com a Constituição, que daí seriam as emendas, os tratados, leis complementares, leis ordinárias, delegadas, decretos, medidas provisórias, decretos regulamentares, portarias, normas individuais, né? É importante a gente ter essa noção justamente por causa disso, porque o STF faz esse controle de constitucionalidade para essas normas que são editadas e depois, posteriormente, é verificado que ela infringe algum artigo da Constituição, né? Aí eu vou trazer também outras noções aqui do controle de constitucionalidade e vou só dizer para a galera, para não ficar muito confuso, né? Que a gente está tratando sobre o controle repressivo, nesse caso, que é quando uma norma já está em vigor, né? E daí ela passa a sofrer esse controle de constitucionalidade repressivo e não o preventivo que é feito no legislativo, né? Quando eles estão fazendo essa edição dessa norma, como a gente está vendo no caso da PEC 45, né? Eles fazem esse controle na Câmara de Constituição e Justiça, por exemplo, né? Eles tratam sobre isso. Deveriam tratar, não é o que é feito na realidade, né? E aí esse controle repressivo, ele tem dois tipos que derivam dele, né? Que seria o controle difuso e o controle concentrado, né? Então, Thierry, explica para a gente essa questão dos direitos difusos, direitos coletivos, essa proteção a direitos fundamentais. Como é que isso funciona? É, os direitos difusos e os direitos coletivos, né? Eles são bastante confundidos, mas eles são bem delimitados. Os direitos difusos, eles são mais abrangentes, eu diria. Quando a gente pode falar, por exemplo, sobre uma... Para quem que é feito a luz do poste, né? Ou seja, a luz do poste é para quem está passando ali. Não tem como você limitar para quem vai beneficiar essa luz do poste, né? Já os direitos coletivos, eles dizem mais a um grupo um pouco mais delimitado, mas que ele é também abrangente, como, por exemplo, quando você edita uma lei que promove a superação do racismo. Ela é uma lei que envolve um grupo de pessoas, mas só que ela é mais delimitada, nesse caso, por exemplo, a raça. Essa garantia dos direitos fundamentais ali, né? Por exemplo, contra a agressão de terceiros, como é que também isso funcionaria? E também a questão do princípio da proporcionalidade. Explica um pouco também essa questão. É natural. A gente vê aí que a proteção aos direitos fundamentais está presente em todos os votos, né? Porque eles precisam fazer realmente essa adequação entre você cercear um direito individual, né? Nesse caso, seria o direito do usuário de fazer o consumo de substâncias de drogas ilícitas e de você realmente proteger ou promover o direito à saúde, né? Que daí seria um direito coletivo. Então, o que a gente vê é que eles tentam buscar uma proporcionalidade, né? Porque você precisa atingir algum tipo de finalidade ao você fazer essa criminalização. E a gente já viu algumas vezes que a finalidade que a gente vê lá como que eles buscam na lei de drogas não está sendo alcançada. E tem a questão também que trata dos crimes de perigos abstratos. Como é que funciona isso também? Peraí, 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 peraí. Ô, antes da gente continuar, já quero saber se você está gostando desse conteúdo e se estiver gostando, não esquece de deixar aquele like que legaliza. Já é inscrito e gosta do canal? Considera se tornar um membro. Você ajuda a gente a fazer essa divulgação canábica diária no Brasil. Enquanto a gente deixa aquele salve pra essa galera que ajuda a gente aqui na Natural TV. Já quero te pedir pra escrever aí nos comentários alguma dúvida, sugestão, crítica ou qualquer mensagem pra comunidade Grower Maker. Enquanto você escreve, aquele pegue. Esse vídeo tem o oferecimento de GANZA LAMPS GROW POWER, o seu cultivo na veia FLOWER MIND, a nutrição completa e descomplicada GORILA MICROBS e as MICORRISAS, o seu cultivo biológico SURUMA JARDINAGEM pro teu cultivo orgânico Ô, Natural, eu puxei um paralelo aqui, né? Pra gente tratar sobre esse tema Que daí seria Como eles dizem muito Que o usuário estaria Sendo lesivo à saúde pública, né? A gente pode fazer um paralelo também com o direito ambiental, né? Porque se a gente for Fazer como é feito na lei de drogas, né? A gente não poderia Nesse caso Comprar uma serra elétrica Porque daí a gente teria Potencialmente, né? A gente estaria oferecendo esse perigo abstrato Que eles preveem, né? Perfeito Ao comprar uma serra elétrica Eu poderia Causar algum tipo de dano ao meio ambiente, né? Mas só que não é assim, né? A gente não pode Não é causa e efeito específico ali, né, cara? Por isso abstrato, né? Um crime abstrato A gente não pode Não consegue estabelecer Demarcar, né? Qual que seria O perigo Que uma pessoa Ao utilizar drogas Estaria causando Se não A ser própria Que massa, cara Outro ponto muito importante Acho que Acho que uma distinção Que se faz necessária mesmo São as diferenças Entre a proibição A despenalização E a descriminalização Sem contar A própria legalização, né? Que nem tá perto De se falar Mas se confunde muito isso Principalmente a gente viu Lá nas PECs Os deputados Senadores falando também Uma groselha sobre isso, né, cara? É, natural Acho que a gente tem que sempre Também trazer aqui Essas distinções Porque o que acontece é o seguinte Proibição É quando Na própria norma Eles proíbem Um certo tipo de conduta Aí, no caso Ele passaria a ser crime Não é o caso Do artigo 28 Que ele já não Prevê Essa Essa restrição Com a pena A liberdade A despenalização Já aconteceu A gente não tem Essa pena De restrição A liberdade Então Restam outras penas E o que se busca Agora Nesse caso Com esse julgamento Seria a descriminalização Que é você realmente Tirar Do âmbito penal O usuário E tratar ele Com outras medidas Que seriam Cíveis Ou administrativas Que massa, né? Porque daí Que vem as distorções As confusões Nessa questão Do artigo 28 E o artigo 33 Aí que a gente Vê as grandes Como os deputados Falaram Que não tem Usuário sendo preso E é uma balela Né, cara? A gente tem o caso Do Ben Grower Que teve com a gente Recentemente também Enquanto muitos E muitos jardineiros E jardineiras Que continuam sendo presos Como traficantes Sendo usuários Né, cara? Exatamente Natural E essas prisões Acontecem justamente Porque não tem Essa distinção objetiva Né, de um usuário Para um traficante Então o que acaba Acontecendo na prática É que a palavra Do policial Que está atendendo A ocorrência Ela vai valer Como lei Praticamente Né, ele Que vai reunir Esse conjunto De provas Para instruir A acusação Né, que é feita Pela MP Mas só que Durante o curso Do processo Essa É muito pouco Desafiada Essa palavra Do policial, né? Então você Acaba trazendo Esse problema De que Por não haver Essa distinção Usuários passam A ser Encarcerados Como traficantes Sim E aí entra Num ponto Que uma vez Encarcerado Como traficante Vai haver Essa estigmatização Do usuário Obviamente E vai ter Um monte de problemas Que vai acarretar Na vida Desse usuário Daí pra frente Né, cara? É, a estigmatização Do usuário Então ele Passa a ser tratado Não só como um criminoso Né, mas ele também Se aproxima muito Como a lei É feita hoje, né? Ele se aproxima muito A figura do traficante Justamente porque Lá Tanto no artigo 28 Como no artigo 33 São descritas Várias condutas, né? É, que É, posse Trazer consigo Trazer consigo Guardar Terem depósito Então, é... Quando você não tem Essa distinção De qualidade De quantidade De droga Né, fica muito difícil Da gente fazer Essa distinção E quem é Punido No caso É o usuário Que tem essa estigmatização E além disso Tem uma estigmatização Também No aspecto De saúde, né? Porque ele Deveria Em tese Tá buscando Essa promoção De saúde Por tá fazendo O uso De uma droga Mas só que ele Acaba Saindo Do âmbito Do âmbito De saúde E é tratado Só no âmbito Penal mesmo Só como um criminoso Mesmo, né, cara? E aí, né, Thierry Uma coisa que eu não entendo E o Gilmar Mendes Traz no voto dele É justamente, cara Essa insistência Na repressão Ao consumo Como forma Né, cara De controlar A substância E aí, é claro, né, cara Já foram feitas As pesquisas ali Ele mesmo traz Que em 2001, por exemplo Cerca de 19% Dos entrevistados Já fizeram o uso De alguma droga ilícita Né, ou seja A maconha aí Com 6,9% Dos entrevistados Então, é tapar O sol com a peneira Né, cara? É querer tratar A substância De maneira equivocada E infantil até, né? É, natural E é muito triste Porque Apesar da repressão A esse consumo, né A gente não vê Traduzido Na prática Uma redução No consumo, né O consumo Ele só aumenta O tráfico de drogas Só aumenta E a gente acaba Tendo Essa perspectiva Aí De 19% Dos entrevistados Respondem Significa que Pelo menos 19% Da população Em geral Estaria correndo Esse risco Então, né De estar Sofrendo Esse constrangimento Policial De ter De estar sendo Condenado Por tráfico Justamente Por fazer O uso De uma substância E a gente E a gente Vê que É uma O usuário É a pessoa Mais vulnerável Em todo Esse circuito Mas Que deveria Ser protegido Mas só que Por uma Uma contradição Tremenda, né Ele Além de ser A vítima Do tráfico Nesse caso Se a gente For entender Dessa forma Ele ainda É penalizado Ou seja Você tem Uma dupla Vitimização Do usuário Por estar Fazendo Esse tipo De conduta Ai, que doideira Né, cara E aí Um ponto, né Quem que veio primeiro O ovo ou a galinha Que é a frase Não existiria o tráfico Se não houvesse Consumo, cara Ou seja Uma substância Que aí O ser humano Já consome Há milênios E a gente Quer Através de uma lei Completamente Anacrônica Fingir que As pessoas Não vão continuar Consumindo Só porque é proibido Uma doideira É, natural Eu acho que Aí está um ponto Que a gente Tem que pegar bastante Porque Justamente por causa disso Porque A gente vê Deputados Senadores Falando exatamente isso Como se o Usuário Ele fosse Um contribuinte Para a criminalidade Mas só que A questão Vai muito além É muito simplista A gente tratar Dessa forma Porque o que acontece É o seguinte A humanidade Já consome drogas Por si só Exato Então Não tem como Você falar Que o tráfico Só existe Porque se consome Sendo que Já se consome De qualquer forma É uma loucura É uma loucura Galera É uma loucura Tudo isso E aí fica A hipocrisia Estampada O Thierry Que é justamente Se estivesse proibindo Uma substância Na sociedade Então que se faça O mesmo com Álcool e tabaco Que aí sim Trazem grandes males A saúde E uma série De problemas sociais Também Relacionados ao abuso Do álcool Principalmente Ou seja Hipocrisia Estampada Que tem que acabar É natural A hipocrisia Ela é latente Porque Quando a gente Vê esse discurso Que é muito nobre De proteção A saúde pública A gente deveria Se perguntar também Tudo bem É uma coisa Bastante nobre Você querer Protegir a saúde pública Mas Só as drogas ilícitas Que fazem Esse estrago Esse dano Que causam Esse dano Não né A gente vê Que várias substâncias E comportamentos Não só substâncias São nocivos A saúde pública Então porque Uns são Proscritos São criminalizados E outros não E a tua conclusão Então cara Justamente sobre Essa questão Da autolesão O consumo de drogas Na teoria É considerado Uma autolesão Não lesa Terceiros E o estado brasileiro Não pune a autolesão Então como é Que ficamos Nesse caso Cara É Natural A gente vê Nessa discussão Diversas vezes Sobre essa questão De que o estado brasileiro Não pune a autolesão Tanto é Que ele sequer pune Uma tentativa De suicídio Que daí seria A última A última Expressão Da autolesão Então por que Que se não pune Nem a última instância Da autolesão Essa conduta Que seria O consumo de drogas É punida É realmente É uma questão Que a gente vê Que não guarda Mais uma vez Nenhum tipo De proporcionalidade E aí então Né Thierry Baseado aí Em outros Em outros países Que já tem ali Esse desenvolvimento Dessas normas Medidas administrativas Né Pra restringir O local do acesso Como a gente viu Na Alemanha Por exemplo Acontecendo Tem até lá No Waze Da maconha Né Onde você pode consumir Não pode consumir Perto de parques Perto de escolas Né Ou seja Regulamentar O local do uso E a forma Seria o mais equilibrado Pra justamente Né cara Ir na direção Do que precisa Né Exatamente Como a gente viu Que O modelo Que a gente está adotando De repressão Usando O aparato Penal Criminal Não resolve Né Então O Gilmar Mendes Foi buscar Em outras legislações Né Ele fala Sobre diversas Diversos países Como por exemplo A Alemanha Que você está trazendo E também A Espanha A Itália A República Tcheca Né Que são países Que descriminalizaram Ou tiveram Alguma outra Outro tipo de medida Que faz Essa distinção Né Tira o usuário Da criminalidade E passa A tratar Essas condutas De consumo Por exemplo Em locais Inapropriados Como perto De escola Perto De hospitais Com uma Uma medida Administrativa Ou de multa Né Que daí Seria uma Uma questão Muito mais eficaz Você fazer Esse tipo De punição Do que Realmente Prender uma Pessoa Por causa disso É Contraproducente Né Você vai dar Aí sim A arma Aí sim O crime organizado Se organizar Mais ainda Né cara Então É isso Que a gente Quer fugir O Gilmar Mendes Estipula Algum tipo De quantidade Pra fazer Essa diferenciação De usuário Traficante Como é Que foi Nesse sentido Peraí 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 De novo Eu aqui Interrompendo Mas ó Pra dar um Recado Muito bacana Primeiro Se você ainda Não deixou O like Essa é Hora Deixa Aquele like Que legaliza E eu quero Te convidar Aí pra Conhecer A nossa Rede de Informação E acesso Ao autocultivo Da cannabis No Brasil Por aqui Na Natural TV Você vai encontrar O curso online Master Grower De cultivo Que vai te dar Autonomia Pra levar O seu jardim Da semente Até a colheita O curso também É vitalício E te traz O certificado De cultivo Tão importante Pra quem tá buscando O processo De habeas corpus E por falar Em HC Aqui no canal Você também vai encontrar A informação certa Que você precisa Das documentações E do processo Jurídico Com o nosso Advogado Doutor Thierry Pra você que quer Um acompanhamento Mais personalizado Temos as turmas De consultoria Um acompanhamento Diário E semanal De encontros E toda a bancada Do canal Vai te ajudar A montar teu plano De cultivo E tirar todas As suas dúvidas Todas essas informações Você vai encontrar No aplicativo Da Gansá App E os links Estão todos aqui Na descrição Do vídeo Vem fazer parte Dessa família Do autocultivo No Brasil Bora agora Então concluir O tema Do vídeo Hoje Março Como ele foi o relator Foi o primeiro A votar Acredito que ele Só realmente Delimitou mais A matéria No nível técnico E constitucional Mesmo Do que buscar Essa solução De gramatura A gente vai ver A partir do voto Do Barroso Então o que ele faz No voto dele É realmente Declarar a Constitucionalidade Tirando do caráter Penal Mantendo Inclusive As medidas Cíveis E administrativas Que já estão Previstas Lá no Artigo 28 E realmente Fazendo Essa questão De você ser Abordado Pela polícia De você Não ser preso Em flagrante De você Só ou ser Conduzido diretamente Para um juiz Ou você Se comprometer De comparar Ser em juízo Para realmente Testar os devidos Esclarecimentos Para o juiz Para você Realmente Poder fazer Essa arguição Direto para o juiz De que você É um usuário E não um traficante E aí por fim Ele também Estabelece Um prazo De seis meses Para que as autoridades Envolvidas Como no caso Do CNJ Que ele passa Ele vai ter que Se readequar Para poder Prever Aí Quais que seriam As condições Bateriais Para você lidar Com esses usuários Que passam A sair Do âmbito Penal Para o âmbito Civil Além de Vários órgãos Do Que também Dizem Respeito A saúde Como por exemplo O Ministério Da Saúde Para você Oferecer Realmente Né É Um Apoio Técnico E clínico Para pessoas Que querem Realmente Fazer Esse tipo De tratamento No caso De abuso De substâncias Né Além de você Fazer Uma Propaganda Né De conscientização Como a gente viu Que foi o caso Do tabaco Que teve Um grande sucesso Na redução Do consumo Muito mais efetivo Né No controle Justamente Para quem começa Ali Principalmente Entre jovens Né Um público Alvo Ali Que precisa Ser Protegido E Esse tipo De regulamentação Protege Muito mais Do que Essa Proibição Né Cara E Essa Hipocrisia Que está Circundando É isso Esse foi o voto De Gilmar Mendes O relator Então Desse julgamento A gente quer saber A sua opinião E se você não viu Os outros votos Tem a playlist Vou deixar aqui No final do vídeo Para você acompanhar Todos os votos Já agradecer demais Thierry Por mais um voto Aí O argumento É a nossa arma A gente entender Para onde está indo O pensamento das leis Para a gente conseguir Rebater Né E seguir avançando Cada vez mais Já quero te fazer O convite Doutor Thierry Junto com o doutor Rogério Estão abrindo aí Consulta gratuita Para você Que está buscando O seu habeas corpus Para o autocultivo Então ó Vou deixar também O link aqui O primeiro link Na descrição do vídeo Você vai ter Essa consulta direto Com o doutor Thierry Que está fazendo aí Acesso social Para você conseguir De fato aí Regularizar O teu cultivo Vai ter informação Aí dos documentos Necessários Vai ver os seus documentos Para ver se precisa Fazer alguma alteração E vai te direcionar Por esse caminho Doutor Thierry Muito obrigado Por essa iniciativa Mais uma vez E muito obrigado Por mais uma Dechavada aí Nos votos do Supremo É isso aí A gente está Com esse projeto Para a comunidade Realmente social Voltado para Atender aí A comunidade Growemaker Então chega lá no aplicativo Lá na plataforma Que a Gansá Está desenvolvendo Junto com a gente Para você realmente Se informar E já começar a construir Essa documentação Que é tão necessária Para você conseguir O habeas corpus Que é para você realmente Se ver livre aí De qualquer constrangimento E para você ter Uma segurança No autocultivo Vai se informar Galera Vamos buscar Nossos direitos E ó Discriminalize STF Deixa teu comentário Não esquece De curtir o vídeo Que isso fortalece demais E vamos junto